Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez para que eu chegasse a realização deste sonho. Te amo muito! Seus filhos, Pai, Renato, que Deus fale, Deus Filho, Deus Espírito Santo, abençoe a cada instante, a cada dia, a cada momento, a vida de vocês. Meus filhos, vivam as promessas de Deus, vivam o sobrenatural de Deus, e que a graça do nosso Deus, a doce eterna, as consolações do Espírito Santo, seja a cada dia e a cada manhã na vida de vocês. Vão em paz, sejam muito felizes. Eu amo muito vocês. Deus abençoe. Amém. Mãe, obrigado por dividir comigo cada sonho seu. Essa festa também é para você. Te amo. Mãe, obrigado por dividir comigo cada sonho seu. Mãe, obrigado por dividir comigo cada sonho seu. Mãe, obrigado por dividir comigo cada sonho seu. O quartinho lá é seu. Beijo. I know that you are for me. I know that you are for me. I know that you will never forsake me in my weakness. Amor, estou chegando para realizar a nova etapa da nossa vida, você é o homem que eu escolhi para mim, te amo muito. Amor, estou chegando. 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 Obrigado.